Olá! Olá, gente! Então, tudo bem? O meu nome é Elisa e chego da Itália, tenho 25 anos e estou a trabalhar no meu projeto no Crescer Acores. As mansões do Crescer Acores são diferentes. Eu estou a trabalhar com crianças que têm desde seis meses até um ano. Então, tenho que ajudar com a comida, brincar com elas e ficar com elas entre os seus descanso. Eu me candidei a esse projeto porque eu estudei ciência de educação, então gosto do projeto educativo com criança e porque estava em um período de lockdown, então pensei que tenho que fazer algo. A coisa que gosto e que a criança agora me reconhece, que é o fato de que durou um ano inteiro, é que com criança assim pequenina, tu pode vir a mudança, que agora elas sabem já fazer alguma coisa, conseguem andar ou não sei. E depois, porque descobri um mundo novo, que eu antes não conhecia. E a coisa que não gosto, seguro, é a rotina, porque para mim é a primeira vez que tenho uma rotina assim rígida. Alguma vez está cheia de coisa para fazer, outra vez fica aí, parece que a tua ajuda não é importante, na realidade é. É que os primeiros dias me mostraram qual é a rotina da criança, porque a criança precisa de uma rotina. Então me mostraram o que eu tenho que fazer, como é que vai ser o meu trabalho, é isso. E depois percebi que, quando eu percebi o trabalho que tinha que fazer, depois eu agora tenho uma autonomia. Agora, para acabar o meu projeto, ainda faltam três meses, mais ou menos, e eu espero fazer um... Porque perguntaram para o projeto personal, então acho que o nosso projeto personal, mais ou menos, é fazer um muralho, e uma parede aqui, que ainda está vazia, é estruturar um outro muralho, que já está. Na minha classe, na minha aula, está uma menina muito pequenina, que se chama Maria, e durante o período de descanso, nós não estávamos aí. Então, quando chegamos aí, encontramos ela com a fralda, que estava a fazer assim, com a sua fralda, e a parede, a cama, e as outras crianças que estavam a dormir aí perto, estavam cheias de cocô, porque ela tirou a sua fralda, não? Ela estava super feliz, porque conseguiu tirar a fralda sozinha, uma conquista, não? Porque geralmente é educador que muda a fralda. Então ela conseguiu tirar, tirar sozinha, e ela estava toda cheia de cocô. Antes de chegar aqui, estava um pouco emocionada, porque, sabe, ficar aqui por um ano inteiro, sem conhecer ninguém, um pouco de medo, mas também a muita vontade de fazer algo, de encontrar se cair uma possibilidade, de fazer coisas, de encontrar pessoas, porque com a altura do Covid, também no meu país, era mais difícil encontrar pessoas novas. E depois pensei, tramite um projeto, pode ser que vá utilizar o tempo para conhecer o Portugalo, porque não sei se quando vou acabar esse projeto, quando volto, não sei. Agora estou aqui, então tenho que aproveitar. Saí com amigas, vou fazer viagem para explorar o Portugalo, é isso. Aprendei seguramente a língua, mas também o voluntariado, que é na minha vida pessoal, personal. Me ajudou principalmente para descobrir que tem muitos projetos sobre isso, então percebi que não está só o meu projeto, que é num crescer, assim, mas tem muitas pessoas que querem fazer isso, então gostei do fato que nós somos muitos voluntários, que tem muitos projetos, então muitas oportunidades. Pastelvinato, azitunas, canica, sagres, porto, esposa nova, miradouro, cascais.